Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto. E é claro, a todos os inscritos de ontem, de hoje e de sempre. Bem, passando pela rua, encontrei esse jornal aqui que eu não conhecia, o Jornal Impacto, pelo visto ele é de Ribeirão Preto, e tem umas notícias bem interessantes e positivas, como por exemplo, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anuncia a criação de três polos de desenvolvimento em Ribeirão Preto. O governador anuncia 11 polos de desenvolvimento econômico em vários setores da indústria no estado. Ribeirão Preto faz parte de três, Agritec, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos, Metal Metalúrgico, Máquinas e Equipamentos, além de Saúde e Farma, e terá direito a pacote de estímulos para fomentar e incentivar o aumento da produtividade, geração de emprego e renda. Entre os benefícios está a simplificação tributária. Gostei, não conhecia essa edição, achei na correria, e vale a pena, uma época de crise, problemas e tudo, estamos vendo grandes notícias, os governos estão trabalhando, uma grande notícia ser dada aqui. E na matéria que fala aqui, eu dei uma olhada, tem mais, com certeza vai ter curso gratuito em Etec, Fatec, porque vai precisar de gente, gente qualificada, então quem se qualificar e buscar vai ter bom emprego, quem sabe. Parabéns governador, tomara que outras ações assim continuem cada vez mais. Chique na bota, até a próxima. Uou!